A 209ª Zona Eleitoral determinou o recolhimento de placas em canteiros centrais de quatro candidatos a vereador. Os candidatos foram notificados e tiveram 48 horas para cumprir a determinação. Como não foi atendida, houve essa ação para a retirada da publicidade. O chefe de cartório diz que agora o caso vai parar no Ministério Público. Os autos que determinaram a retirada dessas placas vão para o Ministério Público para fins de representação eleitoral, caso sim, eles entendam. Esse trabalho foi feito em cumprimento a mandados de busca e apreensão. O recolhimento do material de campanha foi somente em bairros do setor norte de Uberlândia. Placas móveis em canteiros centrais e ornamentos em trevos estão proibidos em 14 bairros das regiões norte e leste da cidade. A publicidade foi recolhida na Avenida Cesário Crozara, no bairro Roosevelt, e chegou a encher o caminhão. O chefe de cartório explica que os candidatos podem ser multados pelo descumprimento. Outras notificações serão expedidas essa semana. Eles podem ser condenados, caso o juiz da Centena seja condenado, a pagamento de multa. Outros candidatos podem ser notificados também ao longo da semana? Então, já tem notícia que vai ser um candidato, vai ser notificado hoje ainda. Provavelmente vão ter mais que vão ser notificados também. A determinação partiu do juiz Valner Barbosa, que interpreta que a lei eleitoral veda a colocação de placas em bens públicos. A colocação desses materiais pode ser feita de seis da manhã às dez da noite, mas não em jardins públicos. No entendimento do juiz, essas áreas são consideradas jardins e, por isso, proibiu a propaganda.